Poema O Sonho de Clarice Lispector Sonhe com aquilo que você quer ser Porque você possui apenas uma vida E nela só se tem uma chance de fazer aquilo que se quer Tenha felicidade bastante para fazê-la doce Dificuldades para fazê-la forte Tristeza para fazê-la humana Esperança suficiente para fazê-la feliz As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos A felicidade aparece para aqueles que choram Para aqueles que se machucam Para aqueles que buscam e tentam sempre E para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passaram por suas vidas O que é 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 o